Meu nome é Ronilda, sou trabalhadora, preocupada com o momento que nós estamos vivendo, um monte de golpista, um monte de ladrão, um monte de gente safada, querendo derrubar uma mulher honesta, uma mulher de coração valente, de mãos limpas, honesta, que diz que não ia ficar pedra sob pedra, certo? Por isso que estou querendo derrubar a mulher. Estamos aqui na praça em defesa da democracia, em defesa da Dilma, a permanência da Dilma, que a Dilma não tem que sair, não pode sair, se sair, aí o país para, né? Então nós estamos aqui todos juntos, em defesa da democracia, em defesa da Dilma, e derrubando Cunha, Cunha cai, não ao golpe, Dilma fica.